Olá, Saulo do Evo falando, meus amigos olhem, 3D Instagram é um currificado, mais uma vez, eu acho que é, sei lá, mas a gente adora vir aqui muito A gente tem o maior inférito de Salvador, de um casal básico como essa, a gente sempre fala disso o tempo inteiro E a gente é muito bem recebido aqui sempre, a gente já fez várias coisas, hoje é a nave A gente já viveu o WPRM aqui com a nave, a nave é tudo, né? Adolou, adolou, enfim Mas é isso, as emoções do Mocoríbe, as emoções aqui de Fortaleza, tudo acontece Eu agradeço muito as pessoas, sempre que vem, cantam as canções, se emocionam Muito obrigado, a gente adora vir aqui, sempre tenta fazer melhor